Está frio! O que é que você quer? Eu não quero mais. Eu não quero saber. Eu não quero saber. Eu não quero saber. Boa noite, mundo. Vem lá! Eu não quero mais. 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 Eu não quero saber Ele se vai descer Fazer-nos acontecer E diz-me como te convencer Fiz-me e queres saber Eu preciso de ouvir Eu preciso de vocês muito bom Querer-te mais Querer-te e não quero mais Porque só não há de ser Querer-te e não quero mais Querer-te e não quero mais Tanto que é o coração Tanto que é o coração Eu só quis saber Se não vou te ver Querer-te e não se sei Deve-te e se bem Eu não quero te ver Eu não quero saber E se vai descer Fazer-nos acontecer Querer-te e não quero mais E ter o coração ao lado certo Querer-te e não quero mais Querer-te e não quero mais E ter o coração Querer-te e não quero mais Querer-te e não quero mais Querer-te e não quero mais Muito obrigado